Aí pessoal, beleza? Dia 5 de junho de 2020, eu recebi um pacote, uma encomenda aqui do meu amigo Marcelo, Marcelinho aí de Sorocaba. Então eu vou abrir juntamente com vocês, juntamente com ele aqui. Vamos ver o que veio pra gente aqui. Na verdade eu já sei, né? Mas vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu abrir rapidinho aqui, tentar abrir. Com a mão é meio difícil. Eu vou levando aí pessoal, mais de 70 dias sem trabalhar, sem serviço, então a coisa começa a dar uma apertadinha mais normal, né? Tá bom, é difícil abrir só um pouquinho. Prontinho, agora sim. Olha aí pessoal. São máscaras. Olha o contato aí pessoal. Entra em contato aí que com certeza vocês vão ter essas bênçãos aí na sua casa. Aproveitar aí, ó. Momento pra mostrar também os nossos ônibus que a gente tanto gosta. Veio bem embalado aqui pessoal. Esse é apenas um modelo que o Marcelinho mandou aqui. E na sequência a gente vai estar, vai estar vindo mais, eu vou estar apresentando pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha aí pessoal. Aí, ó. Máscara de tecido, material bem bacana mesmo. É tecido duplo. Olha aí, ó. Então você tem, ó. Você pode colocar aí diversas... A plotagem que você tiver na mão aí ou quiser do nosso canal mesmo. Entra em contato conosco no nosso Instagram, no nosso e-mail. E querendo encomendar, tá aí, ó. O número de contato do WhatsApp do Ateliê da Pri. Do nosso amigo Marcelinho aí de Sorocaba. Beleza pessoal. Obrigado aí. Grande abraço. Valeu Marcelinho. E na sequência a gente vai estar recebendo mais modelos e apresentando pra vocês. Ok? Forte abraço. Aí pessoal, olha só que beleza. Que material bacana. Acabamento perfeito. Olha só. Aí você... Eu coloquei dessa forma aqui. Amarrado aqui atrás. Realmente fiquei bem contente com o presente aí Marcelinho. Obrigado de coração. Valeu mesmo. Vou usar direto essa. Já estou usando. E na sequência essa aqui. E tá aí pessoal. O número de contato. Deixa eu apresentar aqui, ó. Eu vou colocar inclusive na descrição do vídeo. E vocês gostando aí do material. Entrem em contato conosco através do Instagram e do e-mail. Beleza? Valeu. Obrigadão aí mesmo Marcelinho. Valeu pelo presente. Forte abraço e até mais. E aí E aí E aí